Trae a tatuagem dessa chica para a pista Que chegou o novo baile do Bombeo Baile de short e o prazer viu A veto baile de short e o prazer viu Baile de short e o prazer viu Baile de short e o prazer viu Trae a tatuagem dessa chica para a pista Que chegou o novo baile do Bombeo Baile de short e o prazer viu 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 Ela vem pro vale de shot e eu prazer, viu? A CIDADE NO BRASIL